Imensa noite, calma e escura, quanta amargura trazes pra mim Pois vem contigo toda maldade, desta saudade que não tem fim Casou-se hoje a luz de minha alma, levando a calma dos dias meus Deu-me um abraço tão carinhoso, num silêncio de hoje um adeus Vida ainda nota, porque me trazes tão grande dor Não há tristeza maior no mundo, do que perder-se um grande amor Eu te adoro, não me esqueces, mas reconheces nossa razão Segue meu anjo, doce castigo, leva contigo meu coração Mas não lamentes, alma dileta, o teu poeta quando morrer Pois um amor puro é tão forte, só mesmo a morte faz esquecer Vida ainda nota, porque me trazes tão grande dor Não há tristeza maior no mundo, do que perder-se um grande amor Não há tristeza maior no mundo, do que perder-se um grande amor Não há tristeza maior no mundo, do que perder-se um grande amor